Está na internet uma cartilha para profissionais de saúde com recomendações sobre o atendimento a pessoas com síndrome de Down. Ela orienta, por exemplo, sobre o diagnóstico clínico e os exames necessários em cada fase de crescimento da criança. A reportagem é de Priscila Machado. Carolina, de 30 anos, tem síndrome de Down. Ela adora praticar esportes. Eu gosto muito de nadar, né? Mas eu gosto de ir por ali, ó. No trampolim? No trampolim. A mãe dela, Maria de Lourdes, conta que Carolina tem uma rotina com muitas atividades. A Carolina, ela vai para a PAI, tem atividades o dia todo. Só não terça e quinta tarde, que eu pego mais cedo para levá-la para natação e ecoterapia. O diagnóstico clínico da síndrome é feito com o reconhecimento de características físicas, como o olho puxado e o céu da boca mais encurvado. A síndrome de Down não é uma doença, mas essas pessoas têm maior chance de desenvolver problemas de saúde, como catarata e miopia, perda da audição e problemas no coração. 300 mil pessoas com síndrome de Down vivem hoje no Brasil e o Ministério da Saúde quer qualificar e humanizar o atendimento médico para esses pacientes. E é por isso que o governo federal elaborou as diretrizes de atenção à saúde da pessoa com síndrome de Down. Nas diretrizes disponíveis na internet, o governo federal recomenda aos profissionais de saúde, por exemplo, que seja sempre solicitado um ecocardiograma para as crianças com Down e que o acompanhamento odontológico tenha início já no primeiro ano de vida. O que o Ministério está fazendo é assumindo a sua função de formulador da política e dar diretriz para todo o sistema de saúde de como essas pessoas devem ser cuidadas. É uma estratégia super importante que parece muito simples, mas ela é uma revolução na qualificação do atendimento, no acesso, no cuidado e a gente tem certeza que ela salvará muitas vidas. Além das orientações para os profissionais de saúde, também está na internet uma cartilha destinada às pessoas com síndrome de Down e familiares. Com uma linguagem mais simples, a publicação aborda os cuidados de saúde e também responde dúvidas.